Super Fantástico Amigo 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 E também quero viajar nesse balão Vai, vai É só gosto demais, é mais ou menos assim E há Que bom vocês Que bom vocês aqui Bem-vindo a Pedro Leopoldo A cidade que eu amo de paixão Que delícia E vem Você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio do Brasil E vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil É E ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril E a carnaval E a carnaval E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a O coração e o diabo no quadril E vai compreender, vai compreender E vai compreender que o baiano é Um povo a mais mil E ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril E a carnaval, we are, we are fully We are, we are the world of carnaval We are bar, we are We are carnaval, we are, we are fully We are, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval We are bar, we are the world of carnaval